Boa noite para você, nós voltamos a falar aqui, direto da Federação Rondoniense Só aquele só site, claro, nós estamos fazendo aqueles ajustes todos, principalmente depois do episódio que nós mencionávamos em relação à invasão do canal do YouTube, na semana passada, foi um sufoco, mas graças a Deus, graças a Deus, a Mãe Santíssima, as suas orações, os parceiros, tanta gente, a equipe, o YouTube, o Google, todos que trabalharam tanto para que a gente pudesse ter esse momento aqui juntos, de congraçamento, de falar de esporte, de trazer a informação. Para a gente falar mais sobre isso, nós estamos aqui ao vivo na Federação Rondoniense Só e só site, com as portas abertas aqui com o presidente Israel Martins, numa transmissão da TV Esporte Amazônia no YouTube, em parceria com a TV da Federação Rondoniense Só e só site. É isso, Israel Martins, agora sim, muito boa noite. Muito boa noite aos internautas que acompanham o nosso canal, agradecer a Deus por permitir mais um evento que temos certeza que vai ser um dos melhores já realizados pela Federação Rondoniense, como também agradecer ao Esporte Amazônia por essa geração de sinal, por essas transmissões que vai vir a acontecer e agradecer a cada presidente, cada equipe que confiou no nosso trabalho, que só temos a ganhar, né? O Futebol Society é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo, que vem em crescência, né? E hoje em Rondoniense podemos se considerar um polo do Futebol Society, somos campeões brasileiros, tanto masculino como feminino, né? Isso. E a gente teve a oportunidade de fazer 29 jogos ao vivo na Associação Atlética Banco do Brasil, na promoção da Federação Rondoniense Só e só site. A oportunidade que nos foi dada, gratidão, presidente Israel, a equipe da Federação Rondoniense Só e só site, as equipes, as 20 equipes que participaram dessa competição, com participações de Rondônia e até do Amazonas, a equipe de Humaitá, né? Que fez um grande trabalho também. E olha, desafiar, né? Uma sede campestre, um local, enfim, graças a Deus conseguimos fazer um grande trabalho e foi muito gratificante, eu queria, mais uma vez, nesse início do trabalho aqui, dessa noite, já projetando uma segunda parceria, mais uma competição, que é o Campeonato Municipal de Porto Velho, no Soccer Society, com 12 equipes, foi abrir as inscrições, além dos 7 filiados, já chegando a 12, assim, rapidinho, não deu para quem quis, então, presidente? Então, o Campeonato Municipal é o campeonato que reúne as principais equipes do município de Porto Velho, né? Temos grandes equipes, como o Aliança, como o Divisa, como o Spine, que são equipes essas que já participaram de competições nacionais. Então, hoje, devido às grandes provocacias de estatuto, CNPJ, os filiados pediram que a gente fizesse uma experiência, abrisse a competição a algumas equipes convidadas, em qual o nosso departamento técnico selecionou algumas equipes e, prontamente, eles aceitaram. E, hoje, a gente só consegue fazer esse trabalho graças às equipes e graças ao trabalho técnico dos colaboradores da federação. Olha, eu quero agradecer aqui ao Rafael Souza, que, na primeira tentativa que nós fizemos, ele alertou a gente aqui sobre a questão do som. Estava tudo ok aqui no ambiente, mas no ar, né? Rafael, Rafael Souza, um grande abraço para você, muito obrigado. É assim que a gente trabalha, ajudando a gente a fazer o trabalho, né? Agora está tudo bem, né, Rafael? E o Fabrício Hoffman, o Fabrício Hoffman está dizendo o seguinte, bate, bate, coração, é gol! Barra, é, Olaria, aqui é da Olaria, né? Do Olaria, então, pessoal de Umaitá. Fabrício, aí um grande abraço para vocês, pessoal que for comentando aí, os dirigentes, as equipes, você está acompanhando a gente, a gente, na medida do possível, vai ler aqui, vai falar, vai agradecer a nossa gratidão a todos vocês aí pelo carinho, né? É isso mesmo, bate, bate, coração, vamos para cima agora com o Campeonato Municipal. Sacra Society vai ser numa arena pomposa, né? Uma arena muito especial, o pessoal gosta muito de jogar lá, né? Com coberta, um gramado sintético perfeito também. Claro que a logística para transmissão, a gente tem, vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade em relação à tela, que fica muito próxima do campo, nada que a gente não dê uma solução. Não é isso, meu caro, J.H. na cinegrafia, é o maestro Clédson Paiva, o Edson Falcão também. Bom, não vai dar para colocar drone lá, eu acho que não, né? O show do drone na final do campeonato na ABB, da Copa Integração, foi realmente maravilhoso, né? Sim, o trabalho de vocês é super diferenciado, né? Valorizou mais ainda a nossa modalidade, e quem ganha com isso são os atletas, são as equipes, são a federação, e que proporciona a gente mostrar o nosso trabalho, um trabalho de visibilidade com credibilidade, né? Hoje, tentamos buscar sempre ter os melhores profissionais ao nosso lado, os melhores materiais esportivos, as melhores pessoas, sempre contribuindo para o nosso crescimento. Eusael Martins, presidente da Federação Soccer Society de Rondônia, nós estamos ao vivo aqui na sede da Federação, porque é noite de sorteio. Sorteio para o chaveamento, quatro grupos, doze equipes, quatro grupos, vamos falar então do critério, do regulamento, da competição, doze equipes divididas em quatro grupos. Isso, a competição reúne sete equipes federadas, e cinco equipes não federadas, que são as convidadas. Então, a gente vai realizar a competição em quatro chaves de três equipes, classificando os dois melhores para as quartas, sequência semi e final, né? A qual vai ofertar uma premiação em dinheiro também aos participantes. Destacar que todo o trabalho, todos os valores arrecadados das equipes filiadas, das competições oficiais da Federação, ela é toda revestida em prol das próprias equipes. Então, a gente tem doze mil arrecadadas em premiação, doze equipes pagando oitocentos reais, e a gente vai revestir tudo o arrecadado em premiação, primeiro e segundo local. É, e o pessoal já está se acostumando, ficando bem acostumado, né? Não ia falar mal, não. Fala bem acostumado, porque a premiação da Copa Integração foi algo extraordinário. Vou traduzir o que disse lá o Cabelo, e o pessoal da equipe do Solimões, né? Que ganhou na final da equipe do Aliança. Foi a maior premiação que a equipe do Solimões já ganhou em uma competição em todo o estado de Rondônia, em todas as competições, inclusive, em todos os tempos. Então, a Federação Rondoniense de Sol, que sua site, quando surgiu, ela surgiu para suprir as necessidades da modalidade, né? A gente precisava ter uma entidade forte, atuante e com credibilidade. A Copa Integração reuniu cerca de 23 mil reais em premiação individuais, né? Hoje, sendo uma das maiores premiações do, acredito que do estado, em uma competição só. E, graças a Deus, foi nós que fizemos. É, e foi maravilhoso. A oportunidade dada, mais uma vez, gratidão para que a nossa equipe, a TV Esporte Amazônia, colasse nessas equipes com a Federação para acompanhar de perto, no gramado da Associação Atlética Banco do Brasil, a promoção, essa competição promovida pela Federação Rondoniense Soccer Society. E aí, a transmissão ao vivo, aí, vamos caminhando, vem o replay, né? Dos lances, jogos memoráveis, né? Que a equipe, o Maranhão perdendo lá, por exemplo, de três, virou para quatro, né? Teve jogos, alguns jogos, assim, bem interessantes, de quatro a quatro. O time estava ganhando, assim, bem folgado entre todas as partidas. Mas nós tivemos a alegria de fazer 29 jogos ao vivo, né? Nós tivemos com a equipe, com a unidade móvel, colando lá na Associação Atlética Banco do Brasil, para aquela competição da Federação Rondoniense Soccer Society. Eu que eu contei, eu perdi a conta, acho que umas 13 a 15 viagens até lá, fazendo. E aí, realmente, foi muito gratificante, alegria, e o brilho no olhar de cada um dos profissionais, da equipe, em fazer. e ter a alegria de... a oportunidade, inclusive, de dar sequência nesse trabalho, Zael. Nosso muito obrigado. Então, a gente é muito grato por ter vocês juntos conosco, né? E destacando o empenho dessa equipe da Federação Rondoniense, que é uma equipe que trabalha de manhã, de tarde, de noite, se precisar de madrugada, se precisar virar o dia, a noite, estamos incansáveis em fazer futebol set, né? Isso só tudo é possível, graças a Deus e graças a eles, né? Que estão empenhados e principalmente as equipes, né? E falar da Federação Rondoniense, é uma federação que ela não abrange apenas equipes filiadas, né? A gente tem aí jogos dos servidores para fazer no próximo mês, indústria e comércio com inscrições abertas, jogos inteiratrética com inscrições abertas, campeonato interbairros começando. Então, a gente atende da criança dos 7 anos ao Master de 50 anos, né? Então, é muito gratificante fazer esse trabalho que a gente não é só futebol, é um trabalho social. Então, isso leva à saúde, à educação a diversas pessoas, né? E contribui muito para o bem-estar do estado de Rondônia. Quando você faz investimento numa praça esportiva, investe numa competição, investe em todas as faixas etárias, incluindo a criança, a todas as categorias, ao Master, ao Sênior, em modalidades diversas, você está deixando de fazer construção de presídio, né? Você está ajudando a sociedade a ser melhor, você está contribuindo para a formação do cidadão. Nem todo mundo nasceu para ser um craque em futebol, né? Mas, sim, tem o direito a uma formação, tem o direito ao lazer, a esse sonho de destaque na modalidade esportiva, vôlei, atletismo, nas modalidades todas. Tem que ter esse direito de sonhar. E quando a gente sonha e a gente tem a oportunidade de participar do esporte, significa que a gente está ocupando o físico e a mente. O filósofo lá, né? Disse, mente sã, corpo sã. Então, é muito certo isso. Então, as pessoas se ocupam para o bem. E, claro, que o esporte tem o aspecto da disciplina, né? Essa questão toda envolvida que é fundamental. Sim, sim. Então, esse é um trabalho fundamental da Federação Rondoniense. Já atendemos mais de 1.500 equipes em todo o estado de Rondônia. Na última atualização, a gente tinha chegado a 43 municípios com ações diretas. E inúmeras equipes dessas foram beneficiadas com os materiais esportivos, com bolas, com coletes, com, enfim, várias atividades que consigam contribuir para esse treinamento do dia a dia, né? E não só o futebol, né? Como a gente fala, esses treinamentos, as pessoas também servem para a saúde, para o bem-estar, né? E a socialização. E quando chega nas crianças, a gente mostra que não só é ganhar, aprende a perder também, né? E o esporte, a gente todos somos vencedores. Ah, os ensinamentos, os que se aprende com o esporte, você leva para a vida inteira, né? Ajuda os pais, os familiares na educação, na formação deste cidadão. É fundamental. Tanta coisa que a gente, na convivência com o esporte, a gente leva para a vida inteira. Olha, estou vendo aqui, antes de a gente começar o sorteio, né? O pessoal está todo mundo aí já, né? A Silvana, Silvana Menezes confirma para a gente aí, né? Esse pessoal já está todo mundo com o link aí. E aí a gente tem, né? A transmissão pela TV Esporte Amazônia no YouTube e também pela TV da Federação Rondoniense Soccer Society. Trabalho em conjunto, transmissão simultânea. Depois, descarrega para as outras redes sociais também. Um abração para a esposa do presidente Israel Martins, está todo mundo aqui colado. A Maria Oliveira, né? A Maria... Lili, não é isso? Um grande abraço. É a primeira-dama do Soccer Society, né? A Silvana Menezes. Quem mais que está aí? Você não gosta de falar, não esquece. Está o Edivan? Ah, grande Edivan, né? O Edivan não está pitando o jogo por aí, não. Israel não deixou, não, né? Hoje não tem pelo campeonato. Essa equipe é o nosso suporte, né? Ah, é fundamental. É por isso que a Silvana Menezes não joga mais, porque ela tem as suas atribuições também na Federação. Quando não está pitando, está como delegada do jogo por falar em delegada, ela é terrível, né? Firme ali, hein, Silvana? Realmente, não estou falando mal de você, não. Estou te elogiando, porque eu admiro. Realmente, não é fácil, não. Silvana, além de jogar muito, né? Só que não joga mais. A gente está prometendo um espetáculo a hora dessa aí. Vou falar um pouco dessa bola, porque essa bola é a bola oficial do campeonato, é a bola Hulk. Então, a bola Hulk é a bola oficial da Confederação Brasileira, né? Nesse evento, a gente tem o apoio do governo do estado de Rondônia, com materiais esportivos para as equipes, onde cada equipe vai ganhar certas quantidades de bola, bomba e materiais esportivos. Isso é um trabalho que a Federação faz junto ao governo do estado de Rondônia, Assembleia Legislativa, e não vamos citar nomes pelo período eleitoral, né? Exatamente. Isso não é um trabalho político, são trabalhos que vêm realizando aí E não é de agora, né? Já tem um planejamento anual, né? A gente tem um cronograma, inclusive agora a gente tem eventos já no mês de janeiro todo programado, e isso só mostra o crescimento do Futebol Society, a credibilidade da Federação Rondoniense, dos apoiadores. Então, a gente busca trabalhar com os materiais de primeira, de qualidade. Então, a gente recomenda a bola Hulk, a bola oficial do Society Brasileira. É, um abraço ao senhor Jadson Lobo? Isso, Jadson. Está aí. Jadson, não gosta de aparecer, não, né? Mas tem um trabalho maravilhoso, Jadson que também é o homem do Porto Velho, não é isso? Isso, Jadson é presidente do Porto Velho Esporte Clube, né? E um grande apoiador do esporte de modo em geral, não só futebol, né? O Jadson abrange várias, diversas modalidades, né? Inclusive, a Uniforme.com é uma das empresas renomadas em confecções de uniforme. Isso. E aí tem esse legado todo de participar, de estar envolvido, de querer o crescimento das modalidades esportivas. Fechamos. É isso aí. Estamos juntos nessa emoção. A TV Esporte Amazônia no YouTube chega para participar, para somar, para justamente dar visibilidade ao atleta, aos gestores, dirigentes, a quem faz o esporte realmente acontecer. E aí a gente não tem qualquer restrição. A restrição hoje é a legislação eleitoral, né? Por isso que a gente não vai mandar alô para muita gente aí, porque está no momento eleitoral, não pode, é pela legislação, né? Mas sintam-se abraçados todos sem qualquer restrição daqueles que fazem sempre, né? Como o Israel Martins mencionou aqui. Eu estou à vontade aqui, a gente vai falando, né? O campeonato, a Copa Integração teve 20 times, 20 equipes, elas foram divididas, a competição com pontos corridos lá na Associação Atlética Banco do Brasil. Aí tivemos as quartas de final, semifinal e uma final fantástica entre Solimões e Aliança, e Aliança e Solimões com direito a virada no placar e a conquista. E com gols, né? Sendo no quesito bola batendo no defensor, coisa assim. Diz aí, Israel, quem é que está aí no WhatsApp? Não, os presidentes estão ansiosos, né? Pelo sorteio, alguns estão ainda em trabalho, aí vamos aproveitar a sequência. Meu diretor, meu maestro, Clédio Sampaiva, aí o pessoal está aqui participando, né? Então, vamos seguindo, né? Vamos então ao sorteio? Olha, o seu pedido é uma ordem, os dirigentes estão aí, tem trabalho, tem atividade, tem gente que está em deslocamento, está se deslocando, está ali acompanhando o canal, quer saber com quem o time dele vai enfrentar, qual grupo vai cair, então podemos começar. Dá uma explicada aí nos critérios de novo, Israel? Nesse pote número um aqui à minha direita vai estar as equipes filiadas, né? E na esquerda as equipes convidadas. Nesse momento a gente vai selecionar uma para cada grupo das filiadas, fazer as cabeças de chaves, depois a gente segue para sortear quatro, depois mistura a equipe que ficou junto com as demais e sorteia alternadamente. Então, vamos sortear a primeira do grupo A, o cabeça de chave do grupo A vem aí. Está agitando ali as bolinhas e aí vamos ter então ali no close. Spiner. Spiner. Está aí? Isso. Primeira da A. Deu tempo de fazer o close? Deu, né? Spiner, grupo A é o cabeça de chave. Está aí o Spiner. Vamos sortear agora a primeira do grupo B. Vou colocar meus óculos aqui para ir. Vendo aqui. Gênus. Olha aí, o Gênus é o cabeça de chave do grupo B. O sorteio sendo realizado ao vivo para você, direto da sede da Federação. A Jaque e a Anny estão acompanhando a gente, aplaudindo aí esse momento. Vamos na live, vamos com suavidade, expectativa, vamos trazer, então... Elite. O Elite é o time da... Primeiro você. da Sra. Patrícia. Então, a gente tem... A gente tem os três grupos A, B e C. Nós vamos para a definição. Nós já estamos com a arte ali tentando colocar tudo já na transmissão no GC aqui para as pessoas acompanharem. Ela vai fazer a atualização. O C é Elite. O C foi Elite. Movistar. Então, vamos só recapitular, então. No... Aqui. No grupo A, Spiner's. Para o meu maestro lá fazer, então, a configuração ali, já ir colocando também. Spiner's. É o cabeça de chave no grupo A. Está aqui, a bola em anagrama. No grupo B. Com história no futebol profissional. Depois que entrou... É o Genos. Depois que entrou no futebol profissional, o Genos nunca mais saiu, nunca deixou de participar de uma competição. Claro que o Genos não começou desde a primeira competição no futebol profissional. E aqui, no Soccer Society, o Genos bateu na trave na Copa Integração, hein? Pode segurar aí, Zael. Segura, por favor. Elite. Elite. Vai segurando aí para ele configurar lá. Elite. Coloca mais no meio aqui. O Elite. O Elite está aqui na frente, assim como o... Cabeça de chave do C. Movistar Candeias. É o time de Candeias do Jamari, né? É o Cabeça de Chave do Grupo D. Nós temos 12 equipes. naquela estavam sete equipes. Quatro delas foram puxadas para cá para serem cabeças de chave conforme o sorteio. Agora o que vem, Zael? Agora a gente vai sortear uma aqui para ir para o pote A. Perfeito. Aí uma da equipe aqui, que a gente não vai abrir agora. Vai ficar aqui. Aí a gente sorteia as segundas equipes de respectivos grupos. Então, a segunda equipe do A. Olaria. Olaria. Olaria de Humaitá. Isso. Time de jovens com experientes. É, realmente, enquanto ele configura lá, o Zael espera só um pouquinho. Olha o destaque aí para o Olaria do Fabrício, o pessoal de Humaitá no Amazonas, sul do Amazonas. Um abraço para vocês. Grande audiência no canal TV Esporte Amazônia e também aqui na TV da Federação Rondoniense Soccer Society e nas redes sociais. Realmente fantástica a atuação, a participação do Olaria. Vou colocar mais pertinho ali porque vão vir os outros, vai ficar bem bonitinho ali. Teremos três equipes para cada grupo. Então, três vezes quatro, doze. Quatro grupos e três. E aí o regulamento diz que após eles jogarem entre si, em pontos corridos, dois se classificam. O grupo B, a gente vai com a segunda equipe convidada, é o Grelos. Grelos. Grelos, portanto, no grupo B. Grelos. Aí o destaque. Aí. No grupo C, então, vamos à segunda equipe no grupo C, junto com o Elite. Suspense. Real City. Real City. Olha aí o Real City. Também participou. Real City também esteve na Copa de Integração. Foi Real por... É o Maranhense. Ah, não. Foi o Maranhense? É. Ah, está aí. Deixar ela do lado de lá, mais pertinho ali do Elite. Agora vamos à segunda equipe do grupo D. Para completar, então, a segunda equipe do grupo D, que ele suspense. Dínamo. Dínamo. O pessoal já lembra do Dínamo de Kiev. É o Dínamo Futebol Clube. Bom, temos quatro grupos, temos o Cabeça de Chave, temos uma segunda equipe para cada um dos grupos e temos quatro bolinhas, não é, Israel? Isso. Agora uma para cada grupo, formando a terceira equipe. Para fecharmos os quatro grupos com três equipes. Doze, não é? Doze equipes. Divisa. Divisa. Olha aí o Divisa. Um time com história de campeão nacional, não é isso? Segura só um instantinho. Espera aí. Divisa. Deixa eu só ver aqui. Então, eu tirei os óculos aqui, mas a gente tem o... Aqui vai. Spiner's. Olaria. Olaria. Divisa. E divisa. Ah, esse grupo está uma moleza. jogaços. Só jogões. Grupo B. O terceiro equipe do grupo B. Aliança. Aliança. É isso aí. Vou segurar um pouquinho. Ajuda lá, Israel. Eu sei que o Genos acho que é o Cabeça de Chave, né? Vai pegando e falando aí. Genos. Grelos. Grelos. E aliança. E aliança. Olha. Grupo C. Elite. Elite. Real City. Real City. Então, é isso. O terceiro agora... O terceiro do C. Deixa eu colocar meus óculos aqui. O terceiro do C. Terceiro equipe do C. Real Porto. Real Porto. Elite. Elite. Real City e Real Porto. Olha aí. Real City e Real Porto. Junto com Elite no grupo C. Só dois passam para as quartas, hein? Espera um pouquinho, Israel. Espera um pouquinho aí nessa última, só para dar um tempo aqui. O... O... Darlison. O Darlison Umbelino. Está aqui. Está no chat. O Rafael Deodato também. Ah, falando do divisa aqui. Ainda botei um coraçãozinho aqui. É com a cor do divisa, né? Está bacana. Só aguardar, então, a definição. Temos uma bolinha, né? Ali. Faltando. Vamos ao grupo D, para fechar. Solimões. Solimões. É. Dois equipes. Estava faltando, né? O Solimões. Está aí. O campeão da Copa Integração Soccer Society. O Solimões vem para o grupo... Veja lá para a gente os três, Israel, por favor. Cada uma das bolinhas. Movistar. Movistar Candeias. Isso. Dínamo. Dínamo. Futebol Clube. E Solimões. E Solimões. Estão definidos assim os confrontos com a maior transparência do mundo, ao vivo. O Israel gosta de fazer dessa forma para que ninguém levante qualquer suspeita, né? Até o regulamento, está a informação, está aí. Agora vem a tabela, né? Direitinho. Todas as informações da competição estão no site, através do nosso gerenciador esportivo. E a gente vai fazer uns ajustes na tabela agora, porque a gente tem algumas equipes de fora, né? Por exemplo, a equipe do Olaria, elas têm a logística dela, que ela pode jogar ao domingo, né? Então a gente vai, em torno de dez minutos, a tabela está disponível já no site para ser acompanhada. A gente tem, então, o Olaria de Humaitá, que mais uma vez participa de uma competição da Federação Rondonense Soccer Society. Um abraço para todo mundo de Humaitá, no Amazonas. A equipe do Olaria, que leva o nome de um bairro importante lá da cidade, né? Enfim, divulga toda a cidade, toda a região, traz o estado do Amazonas juntos aí na torcida. E o Movistar, que é da cidade de Candês do Jamari, aqui, vizinha, metrópole, vamos dizer assim. Já está emendando tudo, Porto Velho com Candês, mas é do município de Candês do Jamari, que está aí representando, então, outro município. A Federação agradece, né, e deseja um bom campeonato a todas as equipes e sucesso, né? E que venha em outras competições, agradecer a parceria pelas transmissões, pelas lives, e falar que isso é um trabalho que a gente fica muito grato em fazer. Isso é possível graças às equipes, graças ao atleta e graças à imprensa esportiva também. Obrigado, Isael Martins. É, exatamente, endosso as suas palavras. O Flávio Batista, né, faz uma carinha aqui. Aí o Olaria entrou, com o seu, né, o artes aqui, oficial da Olaria. Futset, vamos Olaria FC. A bandeirinha e tudo mais, né? Boa sorte para vocês. Nosso obrigado, obrigado ao pessoal da Bolas Hulk, que é a bola oficial da competição de Soccer Society Brasileiro, o Jetson Lobo, as equipes todas, né? Essa definição aí, com a arte sendo colocada aqui no próprio canal também, e como o Isael Martins mencionou no site da Federação, daqui a pouquinho a tabela. Campeonato com jogos ao vivo, direto da Arena Elcinho. Temos jogos na noite de sábado e também aos domingos, né, Isael? Isso, devido à grande rotatividade de jogos no Complexo Esportivo da Arena Elcinho, a gente não consegue fazer todos os jogos no sábado. Então, a gente fez uma logística de dois jogos aos sábados à noite, e dois aos domingos de manhã. Isso para não ficar muito cansativo, né? Porque se eu fizer quatro jogos no local, os problemas técnicos atrasam e vai muito além da meia-noite, né? É isso. E aí toda a preocupação com a logística, com o bem-estar dos atletas, o brilho da competição. Por falar em brilho, nós temos a alegria, a imensa satisfação de renovar essa parceria para mais uma competição, e esperamos outras oportunidades. Muito obrigado em nome de toda a equipe da TV Esporte Amazônia. Nós não somos muitos, mas somos grandes, né? Porque esse pessoal tem um coração enorme, gosta, ama o que faz, tem uma experiência fabulosa. E a gente tem investido nisso. Essa tem sido a nossa, como diz assim, de uma forma bem jovial, a nossa live, essa tem sido a nossa vida, né? No âmbito profissional, carreira solo, e a oportunidade dada pelos parceiros, pelos amigos. Nós somos imensamente gratos. Se há alguém que fala assim, poxa vida, mas, olha, o que o Israel nos proporcionou é algo assim que a gente tem que, a vida inteira, né? É ter essa gratidão, porque você ter um projeto, uma ideia, e alguém comprar essa ideia, apostar nessa ideia, é algo totalmente diferente. E se há alguém que acreditou, que apostou, e tem a nossa consideração, a nossa gratidão, é justamente o senhor Israel Martins, com a sua equipe, com a federação. Conte com a gente sempre o que for possível que chamar, nós vamos estar colados para fazer, levar o nosso melhor, com as nossas limitações, mas estamos buscando mais, estamos fazendo mais investimentos. E principalmente agora, que deram uma cajadada nas duas pernas, a gente se levanta, né? Estou falando da invasão ao canal de YouTube, o caso é com a polícia agora, com os bandidos internacionais, que tiraram um canal do ar para fazer live, para vender moeda criptografada, bitcoin, uma coisa, a forma foi muito ilegal, muito criminosa, que a polícia cuide, e que a gente continue com foco, com o coração cheio de alegria, fazendo aquilo que a gente tanto gosta, e agradecendo, incentivando, promovendo o esporte, incentivando, dando visibilidade aos atletas, às pessoas e às entidades sérias, com credibilidade, que se organizam, que planejam, que buscam os meios, os orçamentos, para que a gente possa realmente ter essa possibilidade de profissionalmente defender o nosso pão e fazer aquilo que a gente tanto ama, tanto gosta, fazendo, promovendo o esporte. Obrigado mais uma vez, Daniel. A federação que é grata, isso é uma gratidão que a gente tem de termo, vocês como profissionais perto da gente, agradecer ao presidente da Confederação Brasileira, Marcelo San Giovanni, que dá todo o suporte para poder nós continuarmos firmes, agradecer em memória o professor Milton Matani, que deixou essa modalidade maravilhosa para a gente, e acreditar que a gente está no caminho certo, e só temos a agradecer a Deus mais uma vez, porque tem as pessoas boas perto da gente, que faz a gente produzir, que incentiva a gente a fazer as coisas todos os dias, que as barreiras não são difíceis, todo dia temos obstáculos, então, que amanhã seja um dia melhor para nós. Amém. Bom, eu, da minha parte, estou satisfeitíssimo, acho que depois dessa fala do presidente Israel Martins, a gente pode encerrar essa live, e encerrar essa transmissão? É claro, vou reforçar o que ele falou, dizer aqui, muito obrigado, nosso bom Deus, pela oportunidade, pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de ampliar nosso leque de amizades, e que as pessoas que, porventura, nos tenham como inimigo, que sejam felizes, bem distantes, que, enfim, sigam em paz, que deixem que as pessoas que querem fazer o bem, e seguem, toquem os seus projetos. Muito obrigado. Muita saúde e paz para todo mundo. Vão para cima, joguem com alegria, com emoção, coração na ponta da chuteira. Vamos lá, porque a gente quer fazer justamente isso. Como é que é, Israel? Bate, bate, coração. Bate, bate, coração. Vamos para cima. TV Esporte Amazônia, no YouTube. TV da Federação Rondoniense Soccer Society. Redes Sociais. A Jaque Gianni falou, mais uma competição top. A Silvana Menezes. Já? Como assim? Já? Que venha pizza, então, né, Silvana? Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração. Encerra, presidente. Vai, fala aí. A gente é muito grato, né, por fazer esse trabalho. Não é só futebol, né, é mexer com sentimentos, né? São mais de 800 atletas em atividade. Mais de 800 famílias acreditando no futuro melhor para cada um. E mais de 800 pessoas desestressando o dia a dia do trabalho, né? A gente deixa, destacando, os jogos do servidor, que é uma homenagem da Federação Rondoniense ao Becão, né, que nos deixou no convite. O Rival Domingos Becão. A gente tem um projeto para atender cerca de 64 equipes da modalidade de servidor. 64? Equipes, hein? É um projeto que vai distribuir materiais, bolas também, e contribuir para o bem-estar desses servidores que ajudam a movimentar o nosso estado. Temos os jogos inter-atlética, que está com inscrição aberta, que a gente vai reunir 64 equipes. Temos o indústria e comércio com 86 equipes, né? Então, competições essas sem custo aos participantes, é só entrar no site da Federação, footsetro.com.br, e fazer as inscrições. E, no mais, agradecer mais uma vez, e a gente encerra essa transmissão. Ah, mandar um abraço aqui para o Adelmo Dias, pessoal do Motocross, da Liga, Limero, abraçar o pessoal de Giparaná, prefeito de Gipa, todo mundo. Pois é, mês de novembro, né? Tem Motocross. Chama a gente que nós vamos chegar junto. Um abraço. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.